Gente, não sai daí que hoje a gente vai fazer um penduricalho para decorar as nossas festas de Halloween. Eu sou o Ricardo Santiago, esse é o meu canal, que eu dou dica aqui de... Esse é o meu canal, aqui eu dou dica de decoração, de fotografia e de arte de um modo geral. Vem comigo e não perca esse projetinho de hoje que tá daqui. Gente, eu fiz um projetinho, né? Utilizei esse papel craft, que é aquele papel metro, algumas pessoas compram em rolo, em alguns lugares vendem rolo, em alguns lugares vendem em metro. É um papel craft, eu cortei tiras e transei. E os projetinhos que eu tinha feito, que tem vídeos inclusive aqui no canal, eu sobrou esse material aqui. Então, a gente vai criar alguma coisa para a gente fazer para as festas de Halloween, que esse mês eu tô fazendo todo de Halloween. E a gente vai inventar um projetinho agora, para a gente poder decorar nossas festas. Vou dobrar duas pontas de aproximadamente 50 centímetros e vou cortar. Bom, aqui a gente vai deixar assim. Eu vou pegar mais uma tia, mais um pedaço da tia, olha assim. Não me compre, minha gente. E vou também colocar aqui junto, um pouco mais abaixo. E a gente vem aqui, puxa e tira no mesmo tamanho. Pronto, aqui está. Bom, nessa parte a gente vai unir as três pontas, assim. A gente vai dobrar assim, para fazer esse arzinho. E aqui a gente vai colar essa outra ponta, para fazer três peças. Então, vamos lá. Passa a boa e velha cola quente, cruza as pontas e faz essa peça. Aí a gente vem com essa outra ponta, passa a cola quente também e cola aqui. Bom, aí a gente uniu as três pontas, está vendo? A gente uniu as três pontas. Espera secar. Depois das tranças bem coladinhas, agora a gente vai começar a trançar. Então, vamos lá. Aí está essa cola quente, para a gente poder finalizar e cola a ponta. Agora vamos deixar a nossa peça de lado. A gente vai pegar outra ponta e a gente vai começar a fazer um círculo. Tipo como a gente trança, enrola, para fazer suplar, sabe gente? Eu já ensinei, inclusive, aqui no canal. Agora que a gente fez o círculo, enroladinho, a gente vai colar na nossa base. Mais ou menos aqui. Pronto. Depois de seco, a gente vai pegar um pouco de musgo, barba de bode. A gente vai tirar, desmembrar um pouquinho. E a gente vai preencher essa basezinha que a gente fez. Agora, a gente vai pegar essas micro abóboras que eu utilizei em um outro projetinho e a gente vai começar a colar aqui. Para dar um acabamento final, gente. Eu cortei esse lacinho, fiz esse laçarote de fita preto e branco e vou colar aqui para a gente fazer esse último acabamento. Gente, olha que graça. Eu achei que essa parte ficou um pouco mal acabada. Então, para fazer uma finalização, eu vou passar um fitilho dourado. Só para ficar mais bonitinho. E aí, tá, gente? O resultado da nossa penduricalho para a decoração de festa de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aí para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, ativa aí, aperta o botãozinho e ativa o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu postar vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Um beijo e até semana que vem. Um beijo e até semana que vem.